Te levantou e tem-te capacitado para a boa obra do Senhor. Deus tem capacitado em nós. Deus tem capacitado em nós. O Senhor morada de Deus. Morada e estrutural de Deus. Aí eu pergunto, o que você tem feito com o chamado de Deus na sua vida? O que você tem feito com o propósito de Deus na sua vida? O que você tem feito? Ele já falou para nós tirar a murmuração dentro de uma coisa ou não? É, tá bem. Uma geração de judeus. O povo hebreu foi tirado lá do Egito. Para ser conduzido pelo deserto para a terra prometida. Eles não alcançaram a terra prometida, sabe por quê? Porque eles murmuravam. Porque eles murmuravam o pastor André. Eles eram grandes murmuradores. Deus estava mandando um aná. Aleluia. Mas lá no Egito, a gente tinha carne. A gente tinha água. A gente comia e vivia. Mas era escravo. Trabalho forçado. Apanhava até a morte. Murmurava. A roupa crescendo no corpo. A saudade crescendo no corpo. Deus dando um aná. Deus purificando a água. Deus alimentando aquele povo. E aquele povo murmurando. O que Deus veio fazendo? Deixou eles 40 anos. Para ver se eles se arrepentiam. E adoravam a Deus. Deixavam a mente de escravo. Mas não deixaram. Permitiram ser escravo. Permitiam adorar aos deuses. Quando Moisés e São Lindo subiam o monte. Para falar com o Senhor. O povo pecado. Seint schuga. Tchau.